Olá, olá, bem-vindos ao meu canal, o canal onde se aprende arte em português. Hoje vamos falar de riscos. Riscos não é riscos financeiros, não são os riscos fundamentais para fazer qualquer desenho. Com as dicas que eu vou dar para fazer corretamente, quadrados, circunferências e elipses, vai ser muito mais fácil fazer qualquer desenho com riscos mais ou menos perfeitos. Vamos a isso, não pegue este tutorial, se gostar dê um like e subscreva o canal. Rola o genérico, vamos avançar! Vamos desenhar riscos como treino, mas vamos também debater aqui a questão de como é que se faz os riscos utilizando o pulso ou o ombro ou o que for. Bem, aprendemos na escola primária a fazer letras e aprendemos através da utilização do pulso. Fazemos as coisas com o pulso, mecemos o pulso, mecemos o dedo. Obviamente esta forma não é de desperdiçar e podemos então fazer o treino traços retos, paralelos, treinos, se tem nada, como traços pequeninos, ou traços curvos ou bolas utilizando pulso. Ok? Tudo que seja pequenino é para utilizar o pulso. Vamos beneficiar daquilo que aprendemos na escola primária. E agora o treino é a tal questão, linhas paralelas, controlar a distância entre umas e outras, fazer alguma cruzá-las por cima para ver o efeito. Fazer então as linhas redondas também, tentar que sejam paralelas, fazer S's, S's também tentar o máximo paralelismo, fazer esta figura que não sei como é que se chama, entrelaçada e tentar fazer sempre, 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 sempre muito traço para conseguir dominar esta forma com o pulso. Agora, porque é que o pulso não serve para fazer tudo o que queremos? Não serve para fazer tudo o que queremos, porque se eu quiser fazer uma linha maior e reta, vou tentar fazer sem, com o mesmo espaço, eu, o que teria que fazer era uma coisa esquisita que era ir aumentando o tamanho do lápis para fazer a linha reta. Então, a melhor maneira aqui de fazer a história é fixar o pulso e então fazer linhas retas. nem curvas com o pulso. Portanto, quando eu tenho que ser maior, já eu tenho que utilizar outra coisa que não, porque se eu utilizo o ombro. Perguntam, olha, foi-se. Perguntam, porque é que não utilizas o cotovelo? Eu tenho sempre um movimento do ombro, cada vez que faço o cotovelo. Experimentem. Experimentem a fazer um movimento assim, para fazer só esta, uma curva normal, mesmo que seja o mais normal, com o cotovelo e o ombro mexe. Portanto, é o ombro que define o movimento. Depois, o cotovelo ajusta-se para manter o lápis ao mesmo nível horizontal. Um exemplo muito fácil. Tentem desenhar uma esfera, uma circunferência, com o pulso, como fazemos aqui. Não vão conseguir, porque o movimento é muito curto, não é? Ou seja, estou a fixar aqui o cotovelo para ele não se mexer, não é? Mas não, não consigo. Então, experimentem fazer um movimento sem mexer o pulso, estou aqui, e arredondar através do ombro. Fazer um arredondamento através do ombro. Peguem um lápis assim, ou peguem um lápis assim, é igual. Mas o que eu estou a mexer é o ombro para fazer, sem mexer, sem estragar aqui nada, para fazer uma circunferência perfeita. Treinem! Façam um quadrado para fazer uma circunferência perfeita. Ponham aqui estes quatro pontinhos e depois, com este movimento circular, tentem, ao fim de algum tempo, vão ver que a mecânica leve-vos a fazer círculos perfeitinhos. Ok? Depois, é uma questão de jeito. Portanto, no caso das linhas circulares, as pequeninas, claro, com o pulso tudo bem, nas maiores, façam o mesmo tipo de exercício. Linhas paralelas, linhas em S, em S, se é nesta escola que não se sequestras figura, etc. Pronto, este treino que fizemos aqui, façam também aqui um... podem fazê-lo para ovos, não é? Fazer aqui para ovais, com o movimento circular, conseguir fazer isto e depois, se quiserem, para verem aqui que isto funciona. Olha, construímos aqui um ovo. Portanto, isto já estou a treinar também, estão a ver, pequeninos. Dentro de um espaço grande que eu fiz, os tracinhos pequeninos já posso fazer com o pulso. Mas os grandes, não é? Os grandes, tenho que fazer com o ombro. E é esta conjugação das duas coisas que nos vai permitir fazer aquilo que quisermos. Ok? Outra dica interessante para complementar aqui estes exercícios. Os quadrados, como vos disse, não façam quadrados com o pulso, porque é mais difícil fazer linhas retas, maiores. Façam quadrados com o ombro, estiquem a linha, estiquem a linha, estiquem a linha e depois, quando fizerem aqui o quadrado, está aqui marcado, mas as linhas não houve preocupação de marcar, porque concentramos-nos em fazer linhas verticais e paralelas e sai um quadrado. Se nos concentramos em fazer linhas verticais com a distância, paralelas com a distância, estamos a perder aqui a referência, ok? E depois podemos fazer o cubo que quisermos. Depois, a circunferência. Como é que vamos fazer aqui uma circunferência? Utilizando aqui o quadrado, normalmente fazemos uma circunferência ou quase uma elipse, não é? Também, utilizando neste caso um retângulo, dividindo aqui a meio, se é um retângulo, o meio deste, de toda a superfície é igual nas faces, não é? E depois, quando fazemos uma elipse, o que nós vamos fazer, como hábito, é pegar aqui neste lado, juntar aqui e depois juntar aqui. Estou a fazê-lo com o ombro. O que é que fica aqui? Parece que é um olho. Está aqui um bico que não era suposto estar. Pronto, para resolver isto podem fazê-lo como fizemos aqui neste método. Ou seja, juntar os quatro pontos e depois tentar fazer os movimentos sem levantar o lápis e fechar isto, não é? O que dá aqui as elipses bem feitinhas. Ou então, se quiserem, um outro truque para a mesma figura. Vamos aqui marcar a meio. Até primeiro marcamos aqui a linha de referência. E antes de fazer a elipse, nós marcamos uma bolinha pequenina no sítio, uma bolinha pequenina no outro extremo e depois... E depois, quando fizermos a elipse e chegámos aqui, seguimos estes riscos. Seguimos os riscos das bolinhas que definimos como auxiliares para não sair, para assegurar que não temos ali um canto. Temos ali o desenho da elipse e, portanto, quando preenchermos aqui, temos... Depois apagam ou preenchem como eu, não apaguei que é mais fácil para mim preencher e escondendo assim a forma. Pronto, e depois tínhamos aqui uma taça ou qualquer coisa. Está bem? Pronto. São uns trucos muito fáceis para aprender a dominar o traço e treinar é o fundamental. Vamos a isso. Tchau. 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 Tchau.